E aí galera, aqui é a Ana trazendo mais um vídeo de Destiny. Esse vídeo é um vídeo onde eu finalizei a parte do Crisol, do contrato da Espinho, que é um contrato que eu tava querendo já pegar há muito tempo. Na verdade foi o primeiro contrato exótico que eu peguei no jogo, e bem no comecinho assim, quando eu peguei eu não sabia jogar Crisol, jogava tudo errado, morria muito mais que matava, então acabei abandonando esse contrato. Depois de muito tempo assim, ele voltou pra mim, e aí fiquei super feliz, já fui correndo atrás de fazer já o quanto antes, e consegui concluir a parte do Crisol, sem maiores dificuldades, matando bastante assim, foi rapidinho. Então nesse vídeo eu vou trazer alguns dos momentos da última partida que eu joguei até conseguir terminar essa parte aí do contrato. Ainda falta matar a Shior lá no assalto do Fogote, mas isso eu vou fazer depois. A minha preocupação maior era com o Crisol mesmo, e felizmente consegui muito facinho finalizar esse contrato. E esse é o setup que eu tava usando, de primário Z, epílogo, secundário LDR, sniper da vanguarda que eu gosto muito, e a verdade de arma pesada, todas com dano de vácuo, claro. A classe que eu usei foi a pistoleira na maior parte do tempo, esses aí são os atributos pra quem se interessar. Também tava usando esse capacete que dá um tiro a mais na arma dourada, que não conta assim, porque não é dano de vácuo, mas é bom pra fazer algumas boas partidas. Essa sniper LDR, eu gosto muito dela, e depois que eu peguei a martelo negro e a quebra gelo, parei de usar, mas agora achei de novo outra utilidade pra ela, vou continuar usando bastante no Crisol. A partida foi nesse mapa de Vênus, que é o mapa dos snipers, então foi muito bom jogar nesse mapa. Já cheguei assim com estilo já na partida, pegando o first blood aí. Eu separei só alguns momentos desse jogo, não foi assim um jogo que eu fui muito bem, mas eu fiquei positiva, acho que o time perdeu, se eu não me engano, mas consegui fazer um bom trabalho, assim, digamos, e o suficiente pra conseguir finalizar a parte do Crisol desse contrato. Eu já falei finalizar 10 vezes, eu acho, mas é isso. Esse aqui foi muito engraçado, cara, tem um titã que vem pra cima da gente, boladão, tentando dar um braço, mas não espera eu morrer, e a epílogo felizmente matou ele. E esse aí também é um arcano com resplendor. Meu, quando eu vejo um arcano com resplendor vindo pra cima de mim, eu taco um granado, taco faquinha, taco tudo que eu tenho direito nesse sacanagem. O que eu posso dizer mais sobre esse vídeo? Bom, eu acho que pegando a espinho, finalmente, assim, quando eu conseguir matar a Chiorla e pegar, vou tentar upá-la o mais rápido possível. Eu gosto muito de jogar de canhão de mão, ainda preciso terminar de upar a última palavra, mas agora acho que eu vou focar em upar essa espinha. Acho que o meu jogo vai melhorar bastante com um canhão de mão como esse, que pra mim é uma das armas mais fortes do jogo, junto com a Lorde Falcão, a última palavra, a Vex, claro, que continua sendo a melhor ainda, mas eu acho que vai dar pra eu matar bem mais do que eu mato, porque geralmente eu mantenho uma baixa... Ah, me enrolei tudo aqui. Não, eu geralmente consigo umas 20 baixas, o máximo que eu consigo às vezes é 25, acho que com a espinha talvez eu consiga matar mais. Esse foi o kill que me deu o contrato, fiquei muito feliz na hora que veio, porque eu achei que ia demorar mais, aí nem tinha percebido, eu não tava olhando muito bem quantos kills faltavam, quantos pontos faltavam, então quando veio eu fiquei felizona. E até saí da partida já pra ir na hora já terminar, mas tava jogando bem, então resolvi continuar. Fiz vários kills de sniper daí, mas vocês podem ver que eu não fiquei camperando aí, que nem muita gente campera, tentei jogar do meu jeito objetivamente, capturando, e fazendo minha parte assim, né, mas o time acabou perdendo, pelo menos meu contrato foi feito. Aí, essa parte foi a que eu matei três aí com a arma dourada, muito legal, gosto muito de jogar com essa classe assim, o dançarino quase não tô mais jogando mais, e aí finalizando a verdade, destruindo a galera, muito boa também a verdade, vou tentar upar no máximo. Não sou muito fã de bazuca, mas como não tinha nenhuma metralhadora de vácuo, foi ela mesmo. Então é isso galera, esse é o vídeo, espero que vocês gostem, e espero ver todo mundo aí no crisol, morrendo pra minha espinha. Valeu, se vocês puderem deixar um like, se inscrever, essas coisas. Brigadão galera, tchau tchau.